Você diz aonde passa que de tudo se adianta Tanto canta como briga, tanto cava como planta Você nem planta, nem cava, nem tem coragem, nem canta Você pensa que me espanta e me amedronta Na cantiga, fiquei bem, o adversário é fraco pra nossa intriga Não me aperta cantando, não me faz medo e nem briga Seu trabalho ninguém liga, você é louco e não sente É um intruso na arte como um ancião demente Nem escreve, nem decora, nem anda, nem sai da frente Você fala que é valente, só pensa em levar vantagem Quando perde diz que ganha, insulta e não tem coragem Sua arma é a mentira e a doença é pabulagem Você leva desvantagem por seu e seu português Só vou fazer uma média que se eu lhe aperta de vez Você termina fazendo loucura que nunca fez Você do bar é freguê e da sarjeta é inquilino É pobre e pensa que é rico, é velho e quer ser menino Quem precisar do maluco é só pegar maximino Você é fraco e morfino, nem presta nem tem ação Nas minhas unhas padece muito mais do que ladrão De cavalo quando cai na grade da detenção Me obrigo pedir perdão toda vez que me ofendei Abrir a boca e chorar, se lamentar e dizer Me amarrem que eu sou um louco por vir cantar sem saber Você precisa entender que pra cantar não nasceu É inocente de tudo, perde e não vê que perdeu E não tem vergonha de vir dizer que é mais do que eu Estou pensando que eu, depois de entrar na arena Estando com um mês de febre, íngua, tontura e gangrena Ainda lhe dou uma surra que até o diabo tem pena Sua cultura é pequena e quer ser bom, mas canta errado Morre e não se acostuma com as pisas que tem levado Só se apanha de chicote, se pode, vou encebado Você é pra dar recado, beber cana e cheiracola Limpa mato, arranca toco, quebra pedra e bater sola Pra nunca passar nem perto de cantador de viola Ajuda a pedir esmola pra mudar a leja de cega Carrega, caga no lombo como um jumento carrega Estas são as duas coisas que assentam pra meu colé Fazer mandado em bodega, catar lixo em pé de muro Seja igual ou de mundana, fazer troca no escuro São profissões que dão certo pra um doido assim sem futuro Você se acha seguro, mas nunca foi consciente Como homem é sem moral, como louco é competente Se eu fosse você deixava de fazer vergonha a gente Você me diz que é decente, mas só pratica o que é ruim É falso igualmente ajudas, perverso como Caim Por isso não é artista nem poeta igual a mim Quem eu levei pra capela Teve uma vida bisquinha Não foi covardia minha Nem incompetência dela Por não poder dar a ela Afeto, beijo e calor Não me achei merecedor De uma união feliz Errei na hora que fiz Meu juramento de amor Qualquer um homem fingido Passa o mesmo que passei E falso quando jurei O matrimônio perdido Fiquei muito arrependido A alma sente o pavor Envergonhei o pastor E fui contra as leis da matriz Errei na hora que fiz Errei na hora que fiz Fiz meu juramento de amor Sufri sem poder dar a ela Sufri sem poder dar jeito Os nossos filhos não são culpados Do que se passam Pra não ter recordação Pra não ter recordação Essa pessoa Volte a cruzar meu caminho Não terá mais meu carinho Nem pedindo por favor Com ordem de amor Com ordem de promotor E olha a flor E roda minha filha E a flor também ofende a raiz Errei na hora que fiz Meu juramento de amor Oh, oh, oh Cresci ouvindo os conselhos de você, meu genitor Papai, ao seu lado eu tive carinho, paz e amor Roupa, calçado e comida, além de escola e guarida A maior lição de vida eu recebi do Senhor Roupa, calçado e comida, além de escola e guarida A maior lição de vida eu recebi do Senhor A sua simplicidade me fez ao mundo entender Aprendi a ser humilde vendo o seu jeito de ser Como exemplo de firmeza, honra, capricho e nobreza Papai, a sua grandeza eu jamais hei de esquecer Como exemplo de firmeza, honra, capricho e nobreza Papai, a sua grandeza eu jamais hei de esquecer O Senhor sempre me disse, não se canse de lutar Se errar, peça perdão, saiba também perdoar Seja forte pra vencer, ágil pra se defender Grato quando receber e sincero quando ofertar Seja forte pra vencer, ágil pra se defender Grato quando receber e sincero quando ofertar Papai, meu melhor amigo, você me ensinou assim Fiel a você, meu mestre, eu serei até o fim Seguindo os exemplos seus com a santa benção de Deus Farei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus com a santa benção de Deus Farei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus com a santa benção Quando o homem se torna cachaceiro Troca tudo que tem por uma dose Se temeu e se toma e dá cirrose No boteco ele bebe o dia inteiro Pega o tempo, a moral e o dinheiro Desconhece o amigo e o parente Vai aos poucos ficando dependente Condenado a passar grande suplício Pra ficar dominado pelo vício Com a terra independente da água dele Bebedeira só gera confusão Sofrimento, discórdia e homicídio Desaforo, remorso, suicídio Gabulício, desgosto e traição Prejuízo, tragédia, perdição Covardia, paderna e acidente Faz o justo tornar-se um delinquente Pra agir contra o mundo sem ter medo Assaltar, usar droga e morrer cedo Quanto é ruim depender da guardia O pinunço não tem outra saída A não ser tirar onda de bacana Maltratar a família e beber cana Dá trabalho na hora da dormida Quando passa o efeito da bebida Ele vai se humilhar na sua gente Se arrepende, promete de ser crente Meia hora depois bebe de novo E faz a mesma miséria com seu povo Quanto é ruim depender da água dele Aconselho a quem é degenerado Desagrada qualquer uma pessoa Quem prefere pena vagando à toa Não quer ser por ninguém orientado A visão do sujeito viciado É das outras visões bem diferente Todo bebo se gaba que é valente Quem é rico, bonito e talentoso Mas não passa de um ébrio mentiroso Quanto é ruim depender da guardia O errado com nada se acostuma Se envolve com farra, com paleio Quando avisto que é ruim entra no meio Não corrija o que faz nem se arruma Seu desejo maior é tomar uma E discutir com quem está na sua frente É velhaco, boçal e insistente E onde chega pratica uma desgraça Você mais um escravo da cachaça Quanto é ruim depender da água dele Pra quem vive do bar sendo freguês Evitar uma dose é um delírio É capaz de optar pelo martírio Que deixar a bebida de uma vez Trinta porres ou mais tomam por mês Mesmo tendo que agir como um doente No balcão faz papel de pin de dente Implorando uma pinga pra beber O alcoólatra faz isso até morrer O quanto é ruim depender da guardia No ardor da ressaca passa mal Vem alguém, pede ajuda e se deplora No momento que tem nenhuma melhora Seu assunto é próstimo e bacanal É expulso do meio social e criticado Em qualquer um ambiente Ao sentir que a culpa dói na mente Se entrega ao deboche e ao cinismo E se faz vítima fatal do alcoolismo Enquanto é ruim depender da água dele Pra nenhum bebê ramo existe a crença A não ser uma seita diabólica O seu lucro por certo é como alcoólica O suspiro mortal sua sentença Quem um gole de álcool não dispensa Sofrerá tudo isso certamente O culpado por fim fica ciente Que o remorso é a dor que mais corrói Quando o ser por si mesmo se destrói O quanto é ruim depender da água Como todos necessitam de paz, amor E guarida Dinheiro, roupa, calçado, esporte, pão e bebida Cada um tem sua arte Que é pra também fazer parte Dos sacrifícios da vida Pra distante da guarida Viaja o caminhoneiro Dirigindo dia a noite Trabalha sem paradeiro Henrique é o chefe de empresa Defende tanta riqueza Ganha tão pouco dinheiro O padre é o mensageiro Que do rebanho é pastor Batiza quem é pagão Ouve quem é pecador Pregando a santa doutrina Reza, confessa e ensina Os que são pobres de amor Eu vejo que é um lavrador Limpa, mata, o cavo, chão Trabalhador que produz A nossa alimentação Vive de casa roçada E é o mais discriminado Pelo poder da nação Palhaço em sua função Faz alguém se divertir Sem estar feliz Acha graça Chora sem mágoa Sentir Entre os disfarces do rosto Sabe ocultar seu desgosto Pra ver o público sorrir Pra seu pão adquirir O boiadeiro Eu entendo Se compra uma vaca De lucro na rede Estou vendo Não acho que emprego nela Se obriga a ficar com ela Ou é talvez me perdendo Entre todos que defendo O médico é especial Examinando a plantão Até ninguém passa mal Não discrimina doente Nem despreza um paciente No leito de um hospital Usando o essencial O cabeleiro não falha Nunca falta em seu salão Creme, shampoo e toalha Bom condicionador Com estúdio e secador Tesoura, pente e navalha Numa tarefa sem falha Sei que o assalariado Honestamente se esforça Pra manter seu ordenado Mas no sufoco da crise Por mais que ele economize Continua endividado O feirante é preparado Na luta cotidiana Vende tomate, cenoura Laranja, manga, banana Já campinha e melancia O que já pura num dia Dá pra passar a semana Quem joga sempre se engana No cassino a vida inteira Arrisca o que tem no bolso Perde a reserva da feira Mas só dá fé da derrota Quando entrega a última nota Que resta em sua carteira Chapéu, chicote, perneira Espora, luva, gibão Rede, brida, lor e cela Guarda-peito e alazão A patação e corrida Tudo faz parte da vida Do vaqueiro do sertão Nesta nossa profissão Quem é poeta confia Pesquisa, sonha, se inspira E no auge da cantoria Faz da viola uma mestra Pra discursar uma palestra Do festival da poesia A profissão do vigia O espinhosa continua Seja no banco ou no clube No edifício ou na rua Muitas vezes se aferreia Defendendo a casalheia E o ladrão roubando a sua E o ladrão roubando a sua Minha querida Tenha calma, por favor Demora agora alguns minutos Pra me ouvir Foi muito bom Foi bom demais o nosso amor Mas me desculpe Eu vou ter que desistir Tenho motivos pra dizer Tudo acabado Não há razão pra colocar A culpa em mim Você bem sabe Não sou eu quem sou culpado A culpa é sua Desse amor chegar ao fim Eu estou sendo bem sincero com você Como eu queria que você tivesse sido Não quero mais lhe falar nada Só porque O nosso plano de amor está vencido Vou fazer tudo para esquecer o seu nome Fazer de conta que você nunca existiu Minhas palavras por conselhos você tome E diga ao mundo que também nunca me viu Seria bom continuar Mas não dá certo Pensei em tudo Mas cheguei à conclusão Acho melhor eu nunca mais passar nem perto De quem só quis Fere de dor meu coração Ingratidão destrói demais um grande amor Deixa marcado de amargura o sentimento Discorde o ódio e deixa as manchas do rancor Invade o lar, expulsa a paz, traz sofrimento Discorde o ódio e deixa as manchas do rancor Invade o lar, expulsa a paz, traz sofrimento Ganhar de não receber Prometer e não cumprir Tentar e não conseguir Apanhar sem merecer Pagar conta sem dever Cometer erros fatais Provocar danos morais Brigar por causa perdida Perder o gosto da vida Tudo isso é ruim demais Ter tudo e não dever nada Ser amigo e bom vizinho Retribuir o carinho Retribuir o carinho que tem da mulher amada Mulher da Bíblia sagrada As doutrinas principais Seguir as leis divinais Não dar ouvido aos ateus Amar e servir a Deus Tudo isso é bom demais Se humilhar ao mal feito ou ser marcado pelo tédio Enferno pedir remédio no hospital sem doutor Dizer quem é professor sem nem saber as vogais Desobedecer aos pais Desobedecer aos pais Condenar o inocente Acreditar em quem mente Tudo isso é ruim demais Não ter do que reclamar Nascer num berço de ouro Ser o dono do tesouro Sem precisar trabalhar Entrar no jogo e ganhar Altas somas em reais Vencer todos os rivais Ter como glória o troféu Ganhar o reino do céu Tudo isso é bom demais Compete sem ter talento Fazer papel de pateta Escutar falso profeta Andar com mau elemento Conversa sem fundamento Opiniões desiguais Assistir cenas brutais Destruir o que está feito Sofrer sem poder dar jeito Tudo isso é ruim demais Salvar o meio ambiente De tão grandes desafios Conservar lagos e rios Do campo ser um agente Ser via boa semente Proteger os animais Preservar os vegetais Cuidar da fauna e defesa Respeitar a natureza Tudo isso é bom demais Querer muito e lucrar pouco Empurrar carro no prego Fazer aceno pra cego Conchichar com quem é moco Emprestar dinheiro a louco Ser alvo dos marginais Opinar entre os casais Conviver com quem malogra Morar em casa de sogra Tudo isso é ruim demais Ele está lançado a louco A louco Compre ajudar A louco A louco A louco A louco A louco Emprimando Compre ajudar É um A louco A louco Venha agora mesmo visitar meu rancho Numa área verde de beleza infinda Onde a amada virgem mostra aos visitantes Que a mãe natureza não morreu ainda E nem morrerá na mente dos seres Que preservam os rios, a fauna e a flora Este humilde rancho é um paraíso E é neste recanto onde a gente mora Natureza mãe de todos os seres Sinônimo de vida pro meio ambiente Eu moro num canto onde a natureza Permanece viva no meio da gente Me levanto cedo ouvindo a seresta Que os músculos da mata fazem para mim Me banho no lago, contemplo a colina Meu cotidiano no rancho é assim Descanso talida na sombra das árvores Os frutos me servem de alimentação Me sinto saudável percorrendo o solo Respirando o ar sem poluição Natureza mãe de todos os seres Sinônimo de vida pro meio ambiente Eu moro num canto onde a natureza Permanece viva no meio da gente Mantenho meu rancho bem ornamentado Conservo no pátio lindos vegetais Cavalgo no campo, visito a cascata Aprecio as flores e os animais Vivo satisfeito junto a minha gente Sempre agradecendo ao Deus Criador Por ter nos doado este belo rancho Que nos abastece de paz e de amor Natureza mãe de todos os seres Sinônimo de vida pro meio ambiente Eu moro num canto onde a natureza Permanece viva no meio da gente Natureza mãe de todos os seres Sinônimo de vida pro meio ambiente Eu moro num canto onde a natureza Permanece viva no meio da gente O tempo de vida pro meio ambiente Cuidado e conforme da gente A violência tornou-se o terror do meu país Nosso sossego acabou sem coisa que jamais se quis O povo perdeu a paz, é tudo isso que faz uma nação infeliz No disparo dos fuzis mesmo cidadão temer Até louco se maldiz pedindo pra não morrer Enquanto os maus vão vencendo, os maus lamentam perdendo o direito de viver Sem nada poder fazer, o justo pede clemência A guerra assume o poder, vem da paz em decadência O tráfico de entorpecentes já colocou muita gente na rota da violência Vandalismo é consequência da moral que foi perdida Com a degenerescência até a alma é vendida Quem comanda a gangue é rei, quem o denuncia a lei e arrisca perder a vida Quando a arma é preferida o bem é interditado Nesse banco sem saída eu vejo o crime organizado Onde a droga faz efeito, só reclamar não dá jeito e matar não tem resultado O mal intencionado O mal intencionado topa o que der e vier Tem menor andando armado e homem batendo em mulher A droga impõe o regime no submundo do crime Só faz parte quem quiser Enquanto o ódio estiver no comando da matança O salve-se quem puder está na nossa lembrança O amor fica esquecido por ser substituído pela sede de vingança Violência é uma herança que temos contra a vontade Aonde falta esperança sobra a desumanidade Na nossa vida futura esse mal só vai ter cura se Deus tiver piedade Mais de uma autoridade tenta vencer no combate Rondando pela cidade temos garra, choque e gate E o refém só tem valor Enquanto o sequestrador não bota a mão no resgate Nesse grande disparate o trânsito matando vem O veículo quando bate dá prejuízo a alguém Quem se descuida ao instante Vê que a blusa do volante é violência também Sertanejo no campo é um guerreiro Broca mata de foice de machado Corta cana e capim pra dar ao gado Caça, pesca e amansa manigueiro Sua farra é ouvir um sanfoneiro E os versos de um vaticantador O seu médico é um velho curador Um pilão de arroz é seu sofá Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Sertanejo que sofre sede e fome É feliz como o dom que Deus lhe deu Não consegue formar o filho seu Não conhece uma letra do seu nome Mas o rico esquece que só come do que vem do suor do agricultor Mais difícil é ter um conhecedor que lhe mande cem gramas de jabá Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Sertanejo é um entre sempre rude A caneta pra ele é a inchada O seu traje, uma calça remendada A piscina pra ele é um açude Não faz parte de plano de saúde Por não ter lá no seu interior Quando sente uma gripe ou um andor Seu remédio é café, amargo e chá Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Admiro demais o sertanejo Que trabalha com muita honestidade O que faz lucra menos da metade Mesmo assim ele mata seu desejo Sua casa não tem um azulejo Nunca passa de um simples morador Por não ter um condicionador Ele usa a espuma do joão Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor No cardápio da casa do roceiro Tem pamonha, canjico e carne assada Arroz doce, cuscuz e panelada Feijão verde com carne de carneiro Tem galinha, caipira o ano inteiro Sertanejo não perde esse sabor Quando tem um cachorro caçador Lá não falta o tatu pé vai praia Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Sertanejo se cura com cidreira Malvão santa, mastuz de hortelã Quebra pedra e casca de rumã Eucalipto, pipi e arueira Com a rua, um burano e trepadeira Com o mel que a abelha faz da flor Pra ficar mais gostoso o lambedor Ele põe malvares que jacobar Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Sertanejo é o herói que morrerá Sem ninguém divulgar o seu valor Eu de Belo Jardim quero lembrar De Zé Finha, Basílio, seu valor E também José Ramos, professor Os garotos Osmar e Josimar Josinete, mano, é um lindo papo Atingido por Deus o soberano João Coelho eu tenho como humano Garanhão e sua terra nota dez E Sivirino, Barbosa e Caetés Contribui com martelo a lagoa Agradeço o Chicó do Caminhão Em Maranguape que é área serrana Numato Maia e Dona Militana Que habitam na chacra solidão Zé Miguel e a Dona Assunção O Barbosa bondoso ser humano Sala espécie pra Wosco não traz dão Tem o Zé da Bodega no Palmeiras E o Valmir na Fazenda das Ateiras Contribui com martelo a lagoa Em São Paulo tem pessoas de linha O Luiz Tavares bem feliz O Rocha do Jardim São Luiz E Zezé de Lula é gente minha Ao lado do Gordo de Ivaninha Nos apoia no solo paulistano E Maria e Isabel vem todo ano Visitar a sua terra hospitaleira E Adelmo Oliveira de Pesqueira Contribui com martelo a lagoa Agradeço ao milico taxista Com o Duda amigo e seu vizinho O apoio total de Luizinho Dirá o suba famoso repentista Temos toca do vale um outro artista Que o sucesso aumenta a cada ano Na mecânica Maurício é veterano Não esqueço Carvalho e nem Leão E Paulo Wagner que é do Baratão Contribui com martelo a lagoa Venturosa que é o meu lugar Lembro Chico Torquato um cidadão E José da Compesa é outro irmão Que defende a cultura popular Costa é da polícia militar No mais belo torrão pernambucano Em Altinho agradeça João Caetano Alagoinho o amigo Rigo Inês E o seu filho Valdir Vianês Contribui com martelo a lagoa Agradeço a Ludes e Vilmar E esquecer esses dois eu não arrisco O atual Mercadinho O Mercadinho São Francisco Quem comanda é Francisco Valdemar Já no Vinho São Brás tem Bolivar Que trabalha com base, força e plano Seu Francisco Mariquinha sem engano E Lourival Tavares em Taitinga Seu Fernando e Edilson em Tabatinga Contribui com martelo a lagoa Não esqueço também Zezinho Batu E do prefeito Balbine Venturosa Fofo, moto, pessoa fabulosa E Lulú Hilton, o filho de Lulú Em São Pedro, Maunelzinho de Calu Junta Carlos Galindo, um veterano Denivaldo e Luiz Cassiano Chico Vito, pra nós é cem por cento Seu Galego e Salete em São Bento Contribui com martelo a lagoa Agradeço ao Senhor Sebastião José Lopes, também Pedro Avelino Lembro bem Zé Maria do Esmerino Eliezer, Jacinto e Joãozão Seu Antônio, carneiro, carneirão Que não foge do seu cotidiano Meu amigo José Maximiano Na lagoa das canas tem Zenildo E Raimundinho, que é filho do Orismildo Contribui com martelo a lagoa Agradeço o apoio que recebi Em Arco Verde, ao nobre Lídio Vaz Costeleta, marchante, é bom demais Igual Nijo, Tenor em Iati O prefeito Luiz Filho Dali Com Hinaldo, barbeiro, forma plano Zezinho Viterino é quase humano Milenildo, uma das pessoas belas E Marluce, Tenório nas panelas Contribui com martelo a lagoa Marluce, Tenor em Iati Marluce, Tenor em Iati